Fala galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Resident Evil 2. Estamos aqui com o Leon, só na capa da gaita, o guri. É isso aí rapaziada, então, lembra de curtir a página, de se inscrever, de ativar as notificações, dá pra poder receber meu conteúdo, que senão o YouTube não vai te entregar. E rapaziada, cola lá também nas redes sociais, tá? Bora lá fortalecer a nossa comunidade, aproveitar lá e participa das lives que tá acontecendo no Facebook nas segundas, quartas e sextas, rapaziada. A noite tá rolando lá por oito e meia, nove horas tá rolando a live, então cola lá que tá bem legal, tá bem divertido. Então bora galera! Então lembrando a todos que eu peguei aqui o esquema, pra gente matar a planta lá, né? Então, eita! What? Essa aqui eu não esperava, mano. O bichão brotou da onde? Mano! Então assim, a gente pegou o herbicida lá pra matar as plantas, né? Então agora a gente vai lá meter o herbicida na rapaziada. Eu tô com o inventário mais ou menos. Vai, vou assim mesmo, vai. Não me lembro o que que eu pego, mas não pego... Eu acho que eu não devo pegar muita coisa não. Tá, acredito que aqui... Agora eu fiquei pensando, mano. Será que vai brotar mais desses bichos ali fora? Deixa eu dar uma passadinha só aqui. É isso, só pra... Né? Não, mano, não vai brotar mais nada aqui não. Acho que não, hein? Então é nóis, mano. Vamos lá e vamos meter o... O bichão aqui, ó. A gente vai pegar mais um upgrade da pulseira que tá nesse cara ali que tá preso na planta. Aí, ó. Tá ali o upgrade, já caiu até da pulseira. Pulseira de má qualidade. Já vamos combinar. Então, ó. A gente já tá com o terceiro nível, né? Que é o nível de... Executivo. Mano. Eu não creio. Olha quem é, velho. Olha quem é o cara. Eu matei ele! O cara tá ali, velho. O cara tá ali, mano. Eu vou colar essa chama, meu. Mano! O cara não desiste. Pera aí. Aqui, agora sim. E-mails de... Bwaron Kurt Wright. Urgente. Aumento na segurança. Quando foi que o Neste virou um ninho de espiões? Três no mês passado, mais quatro agora. E esses foram só os que pegamos. Dê uma olhada na segurança, Kurt Wright. Se não quiser acabar com o seu antecessor. Aliás, a partir de hoje, o acesso ao iOS será restrito. Ignore as solicitações de informações sobre o G vindas do QG da Umbrella. Esses engravatados não estão contribuindo em nada para o projeto. Remetente. Não responder o e-mail automático. Alerta, acesso, não autorizado, detectado. Dispersão de herbicida por funcionário não autorizado, detectado na área leste. Wayne Lee. Tá, no caso foi a gente, né? No caso foi a gente. Aí o cara tá vindo, mano. O cara tá vindo. Vou vazar. Vou vazar daqui. Vamos, vamos de pistoleta. Mano, que doido, cara. O louco não morre, mano. O cara não morre. Tá, vamos habilitar aqui o esquema. Agora a gente já tá no padrão executivo. Classe executivo é o outro patamar, né, rapaziada? Então, bora. Agora a gente vai entrar lá pra pegar o G virus, hein? Já tá se encaminhando pro final do jogo aí, galera. Opa. Mais uma fita. O que é isso? Mais uma granada. Quando o jogo começa assim, velho. Tá, vamos ver aqui, ó. Aqui é o padrão OSS. Então vamos examinar aqui. Aí. Ó, aqui já dá pra descartar. Então vamos descartar. E aqui a gente vai conseguir ver o esquema da fita, ó. Vamos ver. Vamos assistir o que que tinha na fita lá dos caras. Ah, isso aqui é uma parte do áudio lá daquele negócio que a gente pegou, né? Dr. Birkin, você vai com a gente com a gente, quieta. Você acha que eu não sabia que você estava chegando? Isso é meu trabalho de vida. Eu não me mando nada. Eu não me mando nada. Nós temos nossas ordens, Dr. Birkin. Eu vou perguntar uma vez mais uma vez. Ah! Ah! Apocalize-se! 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 O que você estava pensando? O que nós pedimos? Nós pedimos para trazer eles em vivo! Nós estamos indo, senhor. Mas nós temos um snafu. O objetivo resistiu. Nós temos que levar ele. Que elas eram as amostras Tá, o que é isso aqui? E-mails de William Burke Ó, William Burke, remetente Jenny Doyle Obrigado pelo e-mail, Dr. Burke O alto escalão mostrou interesse nessa arma biológica Evolutiva que o senhor mencionou Não se preocupe com os gastos, nossa empresa tem Os mais recursos Do que qualquer outra no país Fique sabendo das boas novas que o G Está quase pronto É engraçado você nunca ter mandado um relatório A respeito do QG da Umbrella Mas, bem, eu posso fazer vista grossa De todo modo, mande os dados Que tiver, pode ser? Não se preocupe, você trabalhou bem No G, mas podemos dar conta do resto Comunicado de advertência O do John Doyle O senhor está sob suspeito De ter violado o contrato com a Umbrella Corporation Ficou claro que o senhor alegou ser o proprietário do Projeto G E entrou em contato não autorizado com as Forças Armadas dos Estados Unidos Por favor, responde a convocação do comitê de investigação em até 24 horas Mano, que troço doido Que troço doido Tá, deixa eu ver aqui pra onde é que a gente vai Aqui tem mais uma planta azul Cara, é engraçado Tem tanta planta azul Mas o único lugar que eu vi O negócio do envenenamento Foi justamente lá dentro do Foi justamente lá dentro do Dos esgotos Mano, volta Volta Vamos voltar Vamos voltar porque eu não gostei nada do que eu vi ali Entendeu? Então aqui vai ser o seguinte Olha só Vamos pegar a munição da Magno Ali tem mais munição pra Magno Mas não vou pegar Vou pegar a Magno Será que depois a gente consegue? Não, a gente vai conseguir sim Vou deixar isso aqui E eu não tenho mais granada também Vamos levar um sprayzinho Vamos deixar isso aqui E vamos pegar mais um spray talvez Não, peraí Eu não tenho Eu não tenho munição Agora sim Peraí Vamos botar aqui Combinar Tá, esse aqui não tem Esse aqui Eu consigo agora botar mais um Esse aqui É isso É galera Vocês vão entender depois Por que que eu peguei tanta coisa assim Vocês vão entender que o negócio aqui vai ser doido O negócio vai ser doido Olha só Que massa Que massa Que massa Errei esse aqui Diário de pesquisa Após a implantação do embrião G A incisão de 50 cm feita no peito Do peito ao abdômen da cobaia Nível de consciência da cobaia Mantido entre 15 Lucidez e 10 Logo deteriorou Então foi necessário descontinuar as observações A cobaia foi descartada em seguida Cobaia 501 Infectada com G vírus Após mutação Colocada em um grupo de outras 30 cobaias Após 2 horas e 36 minutos Embriões implantados em todas as outras Exceto uma Todas foram descartadas Uma teve colapso nervoso E tirou a própria vida Cobaia 628 Leve a resistência ao vírus T Infectada com G O vírus G é ministrado A cobaia 639 Tinha proximidade com 628 Início de resistência Após 24 minutos O embrião implantado A resistência ao T vírus Não impede Ou retarda A deterioração mental Causada pelo G vírus Cara Aqui os caras estavam fazendo uns testes Uns testes meio loucos Aqui a gente pegou mais pólvora Ó Mais planta Aqui tem lugar pra salvar Aqui tem pólvora Cês tão ligado na Naime Que vai dar aqui né Cês tão ligado Aqui foi onde mataram o doutor Quer dizer Tentaram matar Foi fácil Tá bom Tá bom Tá bom Olha o bicho vindo Agora vocês entenderam Agora vocês entenderam né Tchau Tchau Tá bom Tchau 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 Por que? Não deveria ter sido assim. O Umbrola é um problema, essa toda a messa. Você é um Umbrola também. Você diz que você não está envolvendo nisso. Sim. Mas nós nunca pensamos que isso aconteça. Diz-me tudo. Desde o começo. Você não vai fugir tão facilmente. Boa Deus, William. O que você fez? Então você fez esse monstro? Nós fizemos o G-Virus, mas nunca pensamos que isso aconteça. Você vira em qualquer forma que você quiser. Você ainda está responsável. Nossa senhora. Agora eu chuperei, rapaziada. Mano, eu estou no lugar... Não ferrou. Não tem lugar errado. Vai. O que é isso aqui? Está no granado. Esconde-me. Olha a pedra! Está no granado. Está no granado. E aí E aí E aí acertei acertei a linha acertei a linha E aí Mano eu vou usar Acertei acertei Mano do céu Eu tenho um tiro de magno só Corre, 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 corre Corre ali Se esconde ali ó Olha a pedra Mano Nossa eu joguei muito errado Vou pegar 12 Olha a pedra Mano Mano do céu Aí diz que tem granada aqui Corre, corre ali Corre ali, sai daqui Ótima hora para recarregar ali ó Adorei Certo D藤 E morreu. Vamos ver o que tem aqui pra pegar. Tá ótimo. Vamos pegar tudo agora o que tem aqui. Granada. Boa. Mano, o bagulho é muito doido, né, velho? O bagulho é muito doido, cara. Deixa eu ver o que é isso aqui. É munição pra Magnum. Ótimo. O que é isso aqui? Um sprayzinho. Mais munição. Da pistoleta. Tá, ali no meio eu já tinha pego tudo. Aqui eu não olhei, né? Acho que aqui eu tinha pego já. Foi o primeiro lugar que eu peguei. Eu fiquei meio que preso no lugar, né, mano? Tá, vamos ver aqui se aqui tem alguma coisa. É importante pegar tudo que puder, velho. Aqui mais uma granada. E agora vamos embora. É. Jesus, isso parece ruim. Parece pior, acredite-me. Olha o que você disse, eu não sei o que eu acredito. Diga-me que você vai destruir essa G-sample. Não, isso é evidência. Ele vai para o FBI. Você confia essa garota? O que deveria dizer? Ela não é FBI. Ela é um mercador. Ela vai vender. O G-vírus vai para o mais alto. Isso é um buraco. Eu espero que você esteja certo. Mas se o G-vírus... vai entrar nas mãos malas... Eita! Agora o Leon ficou capugo atrás da orelha, hein? Está iniciando a sequência de autodestruição agora. Peraí, deixa eu ver como é que eu estou aqui. Eu estou com dois Find Key. Find Key é bom, né? Deixa eu ver, cara. Olha. Isso aqui eu vou armazenar. Eu vou pegar mais um mix de ervas. E vamos. Olha quem está aqui. Ela podia ter entregado esse negocinho ao invés de entregar a pulseira, né? Seria muito mais tranquilo. Eu estava pensando sobre você. Isso faz dois de nós. Eu estava preocupada. Não, nós fazemos uma equipe boa. Eu tenho que perguntar algo. O caminho é claro. Por favor, diga-me que você tem. Não, eu tenho. Deixa eu verificar a G-sample e vamos sair daqui. Antes de fazer isso... Eu acabei de verificar a G-sample. Ela acreditou que você não é FBI. Oh, Leon. Por que não poderia apenas enviar a G-sample? Porque eu percebi que, tanto que eu queria confiar em você, eu não. Eu realmente esperava que não tenha acabado assim. Então, é tudo isso? Eu era apenas um pão para você? Olha, eu estou fazendo meu trabalho. Então, eu estou fazendo meu trabalho. Então, deixe-se aquele pedaço. Eu estou levando você. Eu estou levando você. Hande-se a G-sample, Leon. Eu não quero te machucar. Não quero te machucar. Você escuta-me. Mas eu não acho que você pode. Eita! 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 o céu, tu nem imagina ainda. Caraca, velho. O bagulho desmoronando. Vamos dar no pé agora, hein. Aproveitar aqui que ela desbloqueou o esquema. É só entrar. Nossa, mano, olha só. Nove minutos para destruição. Aqui tem mais um sprayzinho. Dá para pegar. O que é isso? Clare! Leon? Você está aqui também! Cena clássica, né? Caramba! Bora, rapaz! Tem mais, tem mais. Tô escutando. Vai, só vaza, só vaza. Vaza, venha. Mano, eu até queria pegar. Bom, vou pegar. Que é isso? Ah, é pra cá. Ah, é pra cá. E aí o Mano E aí Ah tá olha quem é o cara não morre velho e vai tá agora vocês já entenderam né e eu vou só vazar mano e aí e aí ferrou o e aí 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 olha quem é o cara de novo velho transformado agora e aí 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 Eu não vou facilitar, mano. Peraí, eu tô... Eu tô com muito pouco tiro. Eita! Tem que ter até que punçando ali, vocês iram, né? Corre ali, corre ali, corre ali, corre ali. Ah, cara! Eu desviei, velho! Ah, eu não vou facilitar, mano. Ah, Leon, tá aí, tu me quebra, mano. Joga a porcaria da granada, mano. Não, não. Vira-me, vira-me! Olha aí, daí! Viva! Nossa, eu tomei, hein? Mano! Quase que não deu, velho! Atoremos! Agora sim! Agora acabamos com o cara, né? Você chegou no nível de baixo. Mano! Vamos! Caramba! Estou tentando sair daqui! Estou tentando sair daqui! Ah! 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 Ah!